Música Música Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí? Ele fez assim, depois assim. Vai lá, cara. Ele vai falar, né? Ele vai querer. Vai, vai. Vai, vai. Ele tá perdido. Ele tá perdido. Ele tá perdido. Ele tá perdido. Vem, Branco. Vem, Branco. Vem, Branco. Vem, Branco. E aí? Ele vaiar. É! Vai, vai! E aí? E aí? É! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Boa noite. Boa noite. Boa noite.